Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fanart 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Um anime mais divertido da Netflix, que é saber qual é a Sliga, que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Wander Fuzari com mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo um anime bem interessante e muito divertido que tem lá disponível na Netflix. Então se você é assinante, vai assistir correndo, mas calma, primeiro veja o vídeo e depois vai dar um confere. Não preciso nem falar que se for novo no canal, bem-vindo. Se inscreve aí embaixo e inscrito Manga Lático já adianta aquele like para ajudar o canal. Netflix disponibiliza uma série de animes bem interessantes, alguns originais, outros não. Mesmo entrando lá e sabendo que alguns já são batidos, já são animes que são adorados pelo público. Death Note, Full Metal Alchemist, One Punch Man. Temos também agora o Nanatsu no Taizé, que está para ser a segunda temporada lá. Esses animes dificilmente nos surpreendem, porque são animes que já conhecem, já conhecemos, todo mundo já sabe o quanto são bons. E quando a Netflix adiciona algum anime original, eu particularmente não achei nada demais, não gostei. Alguns animes não me agradaram. A maioria eu assisti empurrado, não foi nada que me surpreendeu, que me prendeu, que fez eu virar quase que um fã. Legal, você tira onda, hein? Mas eis que a Netflix coloca um anime que eu não conhecia nada da história, simplesmente não conhecia nada. E eu comecei a assistir e me surpreendi quando eu assisti todos os 24 episódios, de uma vez só, numa tacada só, bem rápido. Muito tempo que um anime não fazia isso comigo, e hoje eu vou trazer aqui para vocês esse anime. E o anime que eu estou falando se chama Saiki Kuzu Lopsainan. Você já vai entender porque é tão legal esse anime. Ele é uma série de mangá escrita e ilustrada por Shuichi Azou, e conta com 25 volumes de publicação. E a Netflix disponibilizou a primeira temporada com 24 episódios. O diferencial desse anime são os episódios segmentados. Dentro de um episódio você tem 4 histórias, ou 4 mini episódios, cada um com 5 minutos. O que torna tudo muito dinâmico, e divertido, e rápido. Na história temos Saiki Kuzu, um garoto que não é normal. Na verdade ele possui poderes que vão além da imaginação humana. Poderes esses que lhe permitem fazer coisas que pessoas normais não podem. Telecinese, poderes psíquicos, tudo que você imaginar ele consegue. Esses poderes psíquicos de Saiki se mostraram aí desde seu nascimento. Ele se mostrou diferente das outras crianças, porque com duas semanas de nascimento ele já começou a falar. Com um mês ele já podia andar e também flutuar. E esses poderes só foram aumentando a cada dia. Saiki foi crescendo e seus poderes foram crescendo juntos, se fortalecendo e se tornando incontroláveis. Onde ele teve que colocar duas antenas na sua cabeça para conseguir controlar os seus poderes. Aí você pensa que ele é um garoto abençoado, um dom, esses poderes magníficos que ele tem. Na verdade você está errado. Todas essas habilidades dele que vão aí desde raio X, a ler mente das pessoas, atrapalham a sua vida, o seu dia a dia. Ele é um completo azarado, pois ele sabe tudo o que vai acontecer. Então ele não sabe o que esperar, não consegue ter uma surpresa, não sente alegria, não sente raiva. Ele é simplesmente apático. Para vocês terem uma ideia, ele não consegue assistir o seu anime favorito sem saber o spoiler do próximo episódio. Porque ele consegue ler as mentes das pessoas, mesmo sem que ele queira. Por conta desses poderes, ele evita totalmente chamar a atenção. Por exemplo, na escola, eles têm uma competição, alguns jogos. E ele limita o seu poder ali a 5% para ficar na média dos alunos. Então ele não queria ficar em primeiro e não queria ficar em último. Se ele fica em último, a galera vai zoar ele. Se ele fica em primeiro, vai chamar a atenção. Então ele fica ali na média para não chamar. Mas sempre dá alguma coisa errada e ele sempre acaba chamando muita atenção. Ele sempre acaba sendo bom. E isso acaba por atrair diversos personagens que querem se tornar seu amigo. E ele simplesmente despreza, ele não quer ser amigo dessas pessoas. Mas as pessoas não entendem e acabam virando amigos de Saiki, mesmo sem ele querer. E esse anime possui um bom número de personagens. Aí tem um total de 6 personagens principais. Então não temos só o Saiki, os outros pseudo amigos deles têm um destaque bem interessante. Também tem um bom número de personagens secundários, cada um com sua história. Então esse é o interessante dessa obra. Todos os personagens, principalmente os que se destacam, são muito bons, bem desenvolvidos. As personalidades de cada um são bem cativantes e diferenciadas. O que mais me chamou a atenção foram esses episódios de 5 minutos. Um episódio de 20 formando 4 de 5 minutos. Então fica muito dinâmico. E é engraçado porque você dá muita risada com os acontecimentos. O Saiki ele não fala, ele conversa tudo por tele e cinese. Mas ele põe na cabeça das pessoas que ele está conversando. Então ele consegue controlar tudo, consegue transformar objetos. E sempre dá errado, ele sempre tenta ser um garoto normal. Mas acaba sempre chamando a atenção. Então você vai dar bastante risada. É um anime muito legal. Fazia tempo que eu não ria com um anime nonsense. E esse aí com certeza vai te divertir. Então se você quer um anime diferente, está cansado de ver sempre os vezes o Shonen lá. Entrar na Netflix ou catar aqueles originais que não tem nada a ver. Tudo água com sal. Vai assistir Saiki porque com certeza é o anime mais divertido. Um grande acerto é da Netflix colocar esse anime. Que eu não conhecia e virei um fã. Estou ansioso aí para ver a segunda temporada. E é isso aí. Já assistiu o anime de Saiki? O que você achou? Deixa nos comentários para quem não conhece. Ver um pouquinho da sua opinião. Eles vão ver como esse anime é divertido. É muito legal. E se não conhece, vai lá dar um confere. Agora que já viu o vídeo e já conhece um pouquinho da obra. Vai se divertir. Muito engraçado. Bem interessante. Você vai virar um fã. Quem sabe aí não lancem o mangá de Saiki aqui no Brasil. Que geralmente sai o anime lá na Netflix. O mangá das caras por aqui. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa um like aí. Compartilha com os amigos. Traz eles para o canal, para a nossa comunidade. Entre o nosso grupo do WhatsApp. Para conversar, bater o papo. No mais, muito obrigado por assistirem mais uma vez. Fiquem ligados. Até o próximo vídeo. E fui.